De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 16 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes, ou seja, quase 7% da população nacional. O grande perigo é que essa doença, se não tratada adequadamente, pode levar a sérias complicações. Agora, no nosso saúde, vamos saber quais são os sintomas, como é o tratamento e, sobretudo, como prevenir o diabetes. E você é nosso convidado para esse bate-papo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a doutora Juliana Baran, médica endocrinologista e também membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia de Santa Catarina. Doutora Juliana, que prazer em receber aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafaela. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema tão importante, que é o diabetes, e tão prevalente. E justamente sobre a prevalência, né, doutora? A Organização Pan-Americana de Diabetes divulgou um relatório que aponta que, nas últimas três décadas, o número de pessoas com diabetes triplicou. É uma situação preocupante, não é? Com certeza. É uma tendência mundial e que a gente tem visto acontecendo aqui no Brasil também, né? É um aumento da incidência de diabetes e que é uma doença que está muito relacionada também com sobrepeso e obesidade, que também vem aumentando no Brasil e no mundo todo. E está muito relacionado com os hábitos de vida, infelizmente, né? Com hábitos ruins de alimentação, com sedentarismo, né? Falta de atividade física. E aí vem muitas outras complicações junto com o diabetes. E existem alguns tipos diferentes de diabetes, né? Você poderia explicar pra gente? Isso. Nós temos vários tipos de diabetes. Alguns deles são muito raros. Mas a gente tem dois tipos, que é o tipo 1 e o tipo 2, que são os mais prevalentes, né? O tipo 2 é esse que está relacionado principalmente com o estilo de vida, com alimentação ruim, ganho de peso, falta de exercício físico. E o tipo 1, ele é diferente, né? Ele acontece mais em crianças, adolescentes, adultos, jovens. Ele é uma doença autoimune. Então, na verdade, é a imunidade da pessoa que prejudica o funcionamento do pâncreas, né? O pâncreas é o órgão que está relacionado com o desenvolvimento do diabetes. Ele é quem produz insulina e ele precisa estar funcionando muito bem, produzindo insulina adequadamente pra ter um controle da glicose, do açúcar no sangue. Então, no diabetes tipo 1, por ser uma doença autoimune, o pâncreas para de funcionar, para de produzir insulina. E aí a pessoa desenvolve, então, esse diabetes com necessidade de uso de insulina para tratamento, justamente por não produzir insulina. Já no tipo 2, aí é diferente, é uma doença que vai se desenvolvendo ao longo dos anos, relacionado, então, ao estilo de vida, até que chega um ponto que, por excesso de açúcar no sangue, excesso de glicose, esse pâncreas não dá conta mais de produzir insulina suficiente, a pessoa passa a desenvolver, então, o diabetes. E quanto por cento que tem esse tipo 2 e o tipo 1? Só pra gente ter uma ideia. Porque o tipo 2 é o mais comum, o mais prevalente. O tipo 2 é o mais prevalente, é o principal. Tipo, quanto por cento dos diabetes? Eu li alguma coisa em torno de 90%? Isso, é mais ou menos isso. Em torno de 90%. E aí, 5% é o diabetes tipo 1 e os outros 5% são distribuídos em outros tipos de diabetes bem mais raros daí. Muito bem. Todos nós, em algum momento da vida, a gente tem uma alimentação, às vezes, que não é alimentação adequada. Durante quanto tempo você precisa ter uma alimentação não boa, não saudável, pra desenvolver o diabetes? Dá pra fazer uma previsão disso, dessa situação? Sim. Em geral, é que vai se construindo ao longo da vida, né? Então, ao longo dos anos, principalmente depois da fase adulta, e o diabetes acaba aparecendo por volta dos 40, 50 anos. Então, a gente tem mais ou menos essa estimativa, sim. Mas é claro que depende, é individual. Então, uma pessoa que, de repente, muda muito o seu estilo de vida, tem alguma situação que entra num sedentarismo muito importante, fica acamado por algum motivo, alguma doença e muda muito a sua alimentação, o diabetes pode se desenvolver mais rápido. Mas, em geral, as pessoas desenvolvem em torno dos 40, 50 anos de vida. Mais mulher ou homem ou ambos? Ambos. Ambos. É uma doença tanto em homens quanto mulheres. Sim. E aí, como a gente pode perceber que tem algo errado, quais são os sintomas, quais são os sinais de alerta? Isso é um ponto bem complicado da doença, justamente porque a gente diz que o diabetes é uma doença silenciosa. Por muitos anos, ela não dá sintoma. A partir do momento que começa a dar sintomas, a pessoa já tem, já está convivendo com o diabetes há alguns anos. e, justamente, já pode ter algumas complicações da doença. Então, os sintomas, quando eles aparecem, vai ser a sensação de boca seca, então a pessoa vai ter muita sede, vai estar urinando muito, fazendo muito xixi, acordando de noite, por exemplo, que não é o normal. Começa a acordar de noite para urinar e ocorre uma perda de peso. Essa perda de peso não é uma perda de peso saudável, é uma perda de peso por descompensação desse diabetes, que está sem tratamento. Então, para a gente não esperar chegar nesse ponto, não chegar ao ponto de ter sintomas do diabetes, o ideal mesmo é a prevenção. Então, ter alimentação saudável, praticar atividade física, ter um controle do peso, esse é o ideal. Mas também fazer exames de rotina. Então, para que se consiga detectar nos exames de sangue que tem um diabetes, antes de ter complicações, antes de começar a dar sintomas. Justamente esse é um dos grandes desafios, que é o diagnóstico precoce. Muita gente vai descobrir, como você falou, a doença quando ela já está em estado avançado e aí a doença está instalada e aí só o tratamento, porque ela não tem cura, é isso, doutora? Isso, não é uma doença que tem cura. Se a gente consegue diagnosticar precocemente, logo no início, principalmente os primeiros cinco anos de diabetes, pode existir a remissão. Então, dependendo de como é feita a abordagem, como é feito o tratamento, dependendo das mudanças também de hábitos da pessoa, pode-se atingir a remissão. Mas a gente nunca diz cura. A partir do momento que normaliza os exames, a pessoa consegue ficar sem tratamento medicamentoso, tem que ter uma vigilância, né? Então, tem que ter um acompanhamento regular, tem que estar fazendo os exames, tem que estar sempre mantendo esse novo estilo de vida saudável para não voltar a desenvolver o diabetes. Como é que é feito o diagnóstico do diabetes? É por exame de sangue, o principal exame é a glicemia em jejum, né? E também tem um outro exame que a gente associa, um exame de sangue também, que chama hemoglobina glicada. Então, a glicemia em jejum, ela mostra a glicemia da pessoa naquele dia, que vai sofrer um impacto do dia anterior, da alimentação da noite anterior, principalmente. E a hemoglobina glicada é um exame que nos dá uma estimativa, uma média da glicemia dos últimos três meses. Então, traz mais informações para a gente de como vem sendo o açúcar no sangue dessa pessoa dos últimos três meses. Então, são esses dois exames, glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Então, o ideal seria que as pessoas, uma vez por ano, de repente, fizessem esses exames, esse check-up? Exatamente. Principalmente a partir dos 40 anos. Mas, dependendo se a pessoa tem um sobrepeso, tem uma obesidade ou tem outras doenças, outras comorbidades, ela vai estar fazendo esses exames já antes, com menos idade. Isso é individualizado caso a caso. E o que você falou dessa questão, se a pessoa, de repente, descobre esse diabetes em um período de até cinco anos da doença, pode ocorrer a remissão. Isso se chama de pré-diabetes? Não. Esse não é o pré-diabetes? O pré-diabetes é quando ainda não é o diabetes efetivamente instalado. Então, quando tem uma alteração da glicemia de jejum, mas é uma alteração pequena. Ou tem uma alteração da hemoglobina glicada também, mas pequena. Dependendo de cada caso, isso também é individualizado, a gente já pode iniciar um tratamento medicamentoso. Mas o principal é a alimentação, atividade física e perda de peso, se a pessoa estiver acima do peso. Já no diabetes efetivamente instalado, aí realmente a gente vai iniciar um tratamento medicamentoso e vai entrar com todas essas medidas de mudança de estilo de vida. E aí existe a chance de ter a remissão realmente. E doutora, você aí no seu trabalho, no seu dia a dia, que tipos de casos você tem visto no seu consultório? Como é que as pessoas têm chegado aí no seu trabalho? É isso. É muito comum os pacientes chegarem já num estágio avançado do diabetes, já com complicações. Porque é aquilo que eu comentei antes, é uma doença silenciosa. E muitas vezes, mesmo que esses pacientes já tenham o diagnóstico, eles recebem uma orientação de tratamento, eles começam aquele tratamento e levam ao longo de meses, anos, aquele mesmo tratamento que foi prescrito ali inicialmente. E como não tem sintomas, assim vai passando e a pessoa não atinge o controle da doença, que essa é a grande questão. Só com medicação, a gente não atinge o controle dessa doença. Se ela for bem controlada, a chance de desenvolver complicações é muito pequena. Mas se ela passa ao longo dos anos descontrolada, mesmo usando alguma medicação, vai acabar desenvolvendo essas complicações. E a gente tem um tripé de tratamento, né? Então, é o tratamento com medicação, é a mudança de alimentação e atividade física. Se a gente não tiver essas três associadas, a gente não consegue o controle da doença e não consegue prevenir as complicações. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da prevenção, do alimento, o que pode, o não, que tipo de exercício fazer. A gente vai voltar a falar sobre isso. Agora, você falou em complicações, né? E eu queria entender que tipo de complicação a pessoa pode ter a partir de um diabetes fora de controle. Sim. As complicações, elas são relacionadas, então, ao excesso de glicose, ao excesso de açúcar na corrente sanguínea, na circulação. E isso, então, se distribui ao longo do corpo todo. Então, a gente vai ver complicações em diferentes locais do corpo. A gente vai ter complicações renais, complicações do coração, complicações da visão, da circulação das pernas, dos pés e complicações de vasos que vão, da circulação que vai para o cérebro. Então, resumindo, né? É um aumento de risco de derrame, de infarto, de doença renal, então, aumento de risco de necessidade de hemodiálise, perda da visão, são essas as complicações. As feridas crônicas dos pés que não cicatrizam, né? Levando até a perdas, né? Até a necessidade de amputações. Todas essas complicações são por conta de excesso de glicose na circulação. E dá para ter uma ideia de quanto por cento dos pacientes chegam a ter essas complicações mais graves e eles têm várias ao mesmo tempo ou cada paciente desenvolve, de repente, uma complicação diferente? É muito comum que se tenha a maioria das complicações, né? Porque como é esse excesso de glicose pelo corpo todo, isso vai levando as complicações, as inflamações em todos os órgãos mais ou menos ao mesmo tempo, assim. Então, quando a gente encontra um paciente, né? Atende um paciente que tem uma complicação e o paciente chega já perdendo a visão, a gente tem que investigar os outros órgãos, tem que pedir exames renais, exames do coração, tem que avaliar a circulação periférica das pernas, porque muito provavelmente também vai ter complicações desses outros órgãos. Muito raramente tem alguns casos de diabetes que são mais raros, que vai ter uma chance maior de uma complicação só, de uma complicação só do rim, mas aí são daqueles diabetes que são mais raros. Esse diabetes tipo 2, se tem uma complicação, provavelmente tem as outras associadas. Nossa, podem chegar a quadros bem graves, né? Agora, a pessoa que controla o seu diabetes, ela pode então ter qualidade de vida, pode viver bem, tudo certo, pode viver bem com a doença. Exatamente. Eu gosto de dizer assim que a pessoa pode ter uma vida mais próxima do normal possível, né? Porque na verdade tem que estar tomando medicação, isso a gente sabe que é desconfortável, né? Mas, levando o diabetes bem controlado, o risco então de ter essas complicações é muito pequeno. E o que eu gosto muito de enfatizar é a questão que um paciente com diabetes, ele tem que ter um estilo de vida saudável, assim como todas as pessoas deveriam ter. Então, ele não tem que, posso dizer até um estigma, né? De um paciente diabético, que a gente já nem gosta de falar mais assim. É um paciente que convive com diabetes, é um paciente com diabetes. Ele deve levar um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, praticar atividade física, assim como todas as pessoas deveriam fazer. Então, os hábitos que hoje são muito comuns de ingerir alimentos industrializados, alimentos açucarados, o sedentarismo, isso ninguém deveria fazer. Então, não é só o paciente com diabetes que deve ser diferente, né? Vamos fazer uma pausa agora, doutora Juliana. Vamos para um intervalo e o nosso saúde volta daqui a pouquinho com muito mais informações para você. O nosso saúde está de volta e a gente segue a nossa entrevista aqui com a doutora Juliana Baran falando sobre diabetes. Doutora, e aí eu queria que você começasse esse segundo bloco justamente explicando para quem está em casa, para a gente entender um pouco melhor o que é o diabetes, como é que ele se desenvolve. Isso. Bom, vou começar explicando então sobre o pâncreas, que é um órgão que as pessoas normalmente desconhecem, né? O pâncreas não é muito falado. Então, o pâncreas é um órgão que fica dentro do nosso abdômen, próximo ali do estômago, e ele é um órgão que produz insulina. Então, nós normalmente temos insulina, a gente produz insulina. A insulina é a responsável por pegar a glicose, o açúcar que a gente tem na circulação, e colocar, distribuir para dentro das células do nosso corpo. E essa glicose, ela vai ser utilizada como fonte de energia. Então, todo esse processo é extremamente necessário para a nossa sobrevivência, como fonte de energia, para os órgãos funcionarem, para a gente estar bem, vivo, acordado, né? E os órgãos funcionando. Então, no desenvolvimento do diabetes, especialmente nesse diabetes do tipo 2, né? Ao longo dos anos, principalmente com uma alimentação ruim, uma alimentação com excesso de açúcares, com excesso de alimentos que se transformam em açúcar no sangue, que não são só os alimentos doces, né? Muitos alimentos salgados vão virar açúcar no sangue. Então, esse excesso de açúcar no sangue faz com que o nosso pâncreas tenha que trabalhar em excesso. Sobrecarrega. Sobrecarrega, para ter que produzir mais insulina para dar conta de tirar esse excesso de açúcar da circulação. Isso, então, ao longo do tempo vai forçando o pâncreas e ele passa a falhar, né? A entrar mesmo em falência e não conseguir produzir mais insulina suficiente, né? Em paralelo, então, ao mesmo tempo que esse processo acontece, também acontece a resistência à insulina. Principalmente nesse processo inflamatório que acontece no corpo e mais o ganho de peso também, a falta do exercício físico, faz com que essa insulina que está ali não consiga agir. Então, isso que é a resistência à insulina. As células, elas ficam como se fossem bloqueadas para a ação da insulina. Então, até ainda tem insulina, mas ela não consegue fazer esse efeito de tirar o açúcar da circulação, do sangue e colocar para dentro das células. Então, é a falta de insulina associada também à resistência à insulina, esse processo todo, né? Então, quando a gente melhora a alimentação, reduz essa glicose da circulação, pratica atividade física, tem uma perda de peso, tudo isso em conjunto melhora a resistência à insulina, né? Faz com que a gente consiga produzir insulina suficiente. Então, quando tudo isso é feito em tempo hábil, a gente consegue ter um bom controle do diabetes e não ter as complicações. Agora, se a pessoa desenvolveu, não se cuidou, desenvolveu o diabetes, e aí como é que é o tratamento? Você falou no primeiro bloco sobre medicamentos, né? Que tipo de medicamentos a pessoa tem que usar? O que há de mais moderno no tratamento para o diabetes? Sim. Nós temos os medicamentos orais, né? São vários tipos de comprimidos que a gente tem. São classes medicamentosas, cada uma vai agir de uma maneira diferente. Algumas reduzem essa resistência à insulina, outras estimulam o pâncreas a produzir mais insulina. Temos também a própria insulina, que é aplicada, né? Então, nos casos em que o pâncreas realmente já entrou em falência, vai ser necessário aplicar a insulina porque não vai ter mais a produção de insulina pelo próprio pâncreas. Mas em alguns casos a gente vai precisar usar insulina, mesmo quando o pâncreas ainda funciona, mas é por conta de toda a descompensação, uma situação mais grave, né? Uma resistência à insulina em que a gente precisa aplicar, então, uma quantidade mais alta de insulina. E o que temos de mais moderno, por conta do sobrepeso, da obesidade, então, estarem tão relacionadas com o diabetes, são os medicamentos para perda de peso, né? Os medicamentos que são os agonistas de GLP-1, que são os mais conhecidos como ozenpix, aksenda, esses medicamentos que são aplicados, são canetas, né? De aplicar o medicamento e que levam à redução do apetite, então, a pessoa consegue ter um melhor controle da alimentação e levam à perda de peso e vai melhorar a resistência à insulina, vai conseguir reduzir esse processo inflamatório todo, né? Lembrando que não cura, mas ela pode, então, controlar o quadro, viver bem, como a gente falou no primeiro bloco. Agora, os remédios são para a vida toda? Os remédios são para a vida toda, né? Então, tem que ter um acompanhamento regular, não deixar de tomar os medicamentos, então, quando os pacientes, isso acontece com alguma frequência, né? O paciente faz o controle, mede na ponta do dedo, vê que o diabetes está bom e aí resolve, então, não tomar o medicamento ou não aplicar a insulina, mas aí vai, justamente, descompensar novamente. Então, o tratamento é contínuo. E tem que ser levado a sério. Sim. Doutora, você falou no primeiro bloco sobre o aumento, né? O número de pessoas com diabetes no Brasil, na verdade, no mundo inteiro. Vocês percebem um aumento também entre crianças, adolescentes, entre jovens, de forma geral? Sim. Infelizmente, tem um aumento do desenvolvimento de diabetes em crianças, adolescentes, adultos, jovens, por conta desse estilo de vida não saudável. Então, o sedentarismo, né? As crianças hoje não correm mais na rua, não jogam bola, não andam de bicicleta, as crianças ficam sentadas, os adolescentes também, no celular, computador. Então, não tem exercício físico mais. E o excesso de alimentos industrializados. Alimentos industrializados têm excesso de açúcar, têm excesso de gordura, então, levam a essa resistência à insulina, levam a ganho de peso e o desenvolvimento precoce de diabetes. E aí, as complicações, elas acabam vindo mais cedo, né? E a pandemia, ela contribuiu para agravar esse quadro? Exatamente. Então, com a pandemia, as pessoas tiveram que ficar mais em casa, então, teve um aumento de sedentarismo, os hábitos alimentares ficaram mais... Pioraram, né? Pioraram. Então, teve um aumento do desenvolvimento dessas doenças ao longo da pandemia e também o que a gente viu foi uma piora de quem já tinha diabetes, então, teve uma piora do controle do diabetes dessas pessoas. Então, os pacientes chegaram para a gente depois da pandemia com mais complicações. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora e vai conhecer a história de uma enfermeira, né? Que teve, que descobriu diabetes na infância e hoje, então, com a experiência dela, ela ajuda adolescentes, jovens, né? Ela leva informação para esse público, para que eles lidem melhor com a doença e com a prevenção. Olha só. A Patrícia mora na cidade de Chapecó. Eu estou em Florianópolis, mas sobre a tecnologia que aproxima pessoas, ela sabe bem. E logo, você vai entender do que eu estou falando. Mas primeiro, deixa ela contar como descobriu a doença. Descobri que eu tinha diabetes quando eu tinha 10 anos de idade. Esse ano, eu já completo 18 anos de diabetes. Foi os sintomas típicos, emagrecimento, urinava muito, perca de peso, estava muito cansada. E aí, meus pais me levaram para a emergência e eu estava com a glicemia em 580. Então, eu recebi diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. A partir daí, comecei a utilizar a insulina. Há 18 anos atrás, era muito retrógrado o negócio. Então, era um tratamento totalmente diferente do que a gente tem hoje. Eu não tinha acesso à informação, não tinha acesso a tecnologias, não tinha o celular, como é hoje, que a gente consegue estar acessando facilmente. Então, eu tinha muita dificuldade em manejar o meu diabetes há 18 anos atrás. O tempo passou, ela se formou em enfermagem, fez mestrado e hoje tem um portal educativo voltado para adolescentes que convivem com diabetes. Então, o portal eu criei no intuito de levar informação de fácil acesso ao adolescente que convivem com o diabetes mellitus. porque nos dias de hoje, tu joga diabetes no Google, aparece um monte de conteúdo engessado, fechado e que não é atrativo ao adolescente. E como eu vivenciei isso no passado, isso é uma coisa que é uma barreira para a gente. A gente quer informação, mas a gente não quer buscar o profissional de saúde. A gente quer ter o acesso rápido. Então, quando a gente tem ali uma informação que ela é feita voltada para esse público, se torna mais fácil estar consumindo essa informação. Então, o portal, quando eu elaborei, foi feito por meio de sugestões dos adolescentes. Eles que falaram o que eles queriam no portal, que tecnologias eles sentiam falta, quais os conteúdos que eles queriam que fosse abordado. E aí, eu criei o portal com o conteúdo, foi passado por validação de conteúdo com profissionais de saúde, com profissionais da TI e, posteriormente, os adolescentes que sugeriram foram os mesmos que avaliaram o portal. A Patrícia também é ativa nas redes sociais. Por lá, ela compartilha o seu dia a dia e oferece informações em saúde de forma simples e positiva, algo que ela não teve quando recebeu o diagnóstico. Então, eu sentia muita falta de informação, de pessoas com quem eu pudesse me identificar e, pelo Instagram, eu consigo estar passando isso um pouquinho. E aí, eu tenho uma rede muito grande de amigos lá também, do Brasil inteiro, de fora do Brasil, onde a gente troca figurinhas sobre o diabetes, que o meu está igual ao do outro, que eu não sou sozinha, que eu consigo ser igual a todo mundo. Então, quando a gente consegue ter acesso, pelo menos, à rede social, onde a gente encontra vários pares iguais a gente, a gente se sente um pouquinho mais incluído. Não é fácil, mas a gente consegue manejar e conviver um pouquinho melhor, tendo outros exemplos ou experiências a compartilhar. Antes de agradecer a entrevista, peço para ela deixar uma mensagem. O diabetes, ele é uma doença que ele judia um pouco, mas ele não nos limita a nada. Então, eu posso hoje ser uma pessoa que trabalha, que estuda, que faz mestrado, que tem filhos. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou igual a todo mundo. Então, esse negócio de que eu não posso nada porque eu sou diabética é mentira. Porque hoje eu consigo alcançar o mundo se eu quiser. Então, o diabetes não me limita. Não é limitador. Parabéns, Patrícia, pelo seu trabalho ajudando esses jovens a lidar com o diabetes, levando o que você tem de melhor, que é informação, informação de qualidade. E, doutora, quando a gente vê a questão dos jovens, é ainda mais desafiador, né? O jovem com diabetes, criança, adolescentes. E aí merece uma atenção maior dos pais com relação à alimentação, não é? Exatamente. Infância, principalmente adolescência, naturalmente já é uma fase mais difícil do ser humano, né? E quando entram algumas restrições, proibições, né? Fica mais difícil, a gente vê. E é muito comum, principalmente os adolescentes, terem dificuldade em lidar, né? Aceitar o diagnóstico do diabetes. Então, é muito importante os pais estarem muito cientes, fazerem o acompanhamento em conjunto, os pais também se informarem e darem esse apoio, né? Pra criança, pro adolescente. Principalmente, ajudarem nessa mudança de estilo de vida. Então, fazer com que só o adolescente coma alimentos diferentes, exclua o açúcar da alimentação, mas os pais continuarem comendo, por exemplo, isso dificulta muito, né? Então, a partir do momento que se tornam hábitos naturais da família e também um apoio psicológico, muitas vezes é extremamente importante, sim. Então, a aceitação e o controle da doença fica muito melhor. É uma oportunidade para os pais também de reverem a sua alimentação, mudar os hábitos e em família realmente aí fica mais fácil, né, doutora? Agora, continuando falando sobre alimentação, né? O que o diabético pode e o que não pode comer? Porque você falou aí de alimentos salgados, porque quando a gente fala de diabetes, a gente logo associa açúcar a alimentos doces, mas não é, né? Sim. O principal alimento que é proibido e deve ser proibido para qualquer pessoa é açúcar, né? Então, o açúcar mesmo e não é só o açúcar, né? O açúcar cristal, aquele que a gente pega e coloca nos alimentos. Mas muitos alimentos, principalmente alimentos industrializados, vão ter açúcar incluídos. Também temos os alimentos salgados, mas que tem açúcar. Mas uma coisa muito importante e que, em geral, as pessoas não têm esse conhecimento, que todos os alimentos vão virar açúcar, vão virar glicose na circulação. Alguns alimentos mais glicose, outros alimentos menos glicose. Então, se a gente pega uma proteína, seja uma carne, um frango, tem uma porcentagem que vai virar glicose. Mas tem outros alimentos que 100% dele vai virar glicose na circulação. Então, com esse tipo de informação, a gente consegue pensar melhor como deve ser a nossa alimentação. Ela tem que ser uma alimentação variada, rica em nutrientes, em fibras, então saladas, verduras, frutas, a carne, especialmente carne, carne branca, carne vermelha magra, sem gordura. E os demais alimentos, arroz, feijão, batata, mandioca, os legumes, eles são saudáveis. Mas a gente tem que ter a consciência de que eles vão virar bem mais açúcar na circulação do que as frutas, as verduras, a carne. Então, esses alimentos, eles têm que ser consumidos em menor quantidade. Quando a gente vai montar um prato saudável, metade desse prato, ele tem que ser rico em fibras, tem que ter verduras, frutas. E aí, um pouquinho desse prato aí que vai ser o carboidrato, que é o que vira mais açúcar no sangue. Não se enganar com light, diet, né? É, tem que tomar muito cuidado. Sempre tem que ler rótulo, né? Quando a gente lê o rótulo, porque os alimentos, os diets, por exemplo, os diets em geral, eles têm adoçante, né? Mas quando a gente vê reduzido em açúcar ou light, ainda vai ter uma quantidade de açúcar. Então, precisamos ler rótulos e lembrar que os ingredientes, eles são escritos do que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade. E aí, o açúcar está lá em primeiro, segundo lugar, esse alimento tem que ser excluído, né? Dar preferência para alimentos que não têm adição de açúcar. Se não tiver adoçante, se for um alimento que não tem esse paladar doce, é melhor ainda justamente para educar o paladar, né? Para se acostumar, se adaptar a consumir alimentos que não são doces, né? Que não são palatáveis. O ideal são os alimentos mais naturais possíveis, né? Uma alimentação com menos industrializados, que sejam menos pacotes, né? E mais descascar, cortar, enfim, cozinhar, do que pacotes e que vem muitos alimentos ali que não têm nada de saudável. Como você frisou, não só para os diabéticos, mas também para todas as pessoas. Agora, para finalizar nossa entrevista, queria que você reforçasse aí a questão da prevenção. Então, como é que as pessoas podem e devem se prevenir contra o diabetes? Se cuidar para evitar essa doença? Isso. A prevenção é estilo de vida saudável. Então, é praticar atividade física regularmente, qualquer tipo de exercício, seja um esporte, seja uma caminhada, uma corrida, a musculação na academia, uma dança. Então, alguma atividade física tem que ser hábito. A alimentação saudável, como a gente conversou aqui, e o controle do peso. Então, evitar o ganho de peso. Então, esse é o resumo mesmo da prevenção de diabetes e de outras doenças também. Doutora Juliana, muito obrigada por trazer tantas informações relevantes aí para o nosso público. Obrigada por estar aqui na nossa saúde. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos, então, encerrando o programa de hoje. A gente se vê no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.